Banda, a louva, DJ Michael, esse não lança, estoura. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém Te chamando de meu bem, meus olhos se encheram de lágrimas E agora eu tô num bebo sem saída, porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei, aqui se faz, aqui se paga Em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver você chorar me pedindo perdão Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você Banda, a louva, DJ Michael, o número um das favelas E ponto final E agora eu tô num bebo sem saída, porque eu te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei, aqui se faz, aqui se paga Em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver você chorar, que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode sofrer, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você DJ Michael, o estouro das favelas Sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você Obrigado.